Acompanhe agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre a atual conjuntora política e os desafios para a preservação do meio ambiente aqui no Brasil. Eu converso com Marina Silva, ex-ministra do meio ambiente, ex-senadora e ex-candidata à presidência pela rede. Marina Silva, boa noite. Boa noite. Bom, preservação do meio ambiente continua sendo um grande desafio. Nesta semana mesmo, nós tivemos aí uma carta divulgada por fundos internacionais que administram cerca de 13,7 trilhões de dólares, cobrando do governo brasileiro uma postura diferente em relação ao desmatamento, em relação à preservação ambiental, sob risco de deixarem de investir aqui no Brasil pelos riscos implícitos nessa situação. Eu queria saber, como ex-ministra do meio ambiente, como é que você vê toda essa situação hoje? É uma situação dramática, porque o Brasil já teve uma experiência de como controlar desmatamento e queimada por 10 anos. O plano foi feito durante a minha gestão. Nós conseguimos, com esse plano, reduzir o desmatamento em mais de 80% por 10 anos. evitamos lançar na atmosfera mais de 4 bilhões de toneladas de CO2 e fomos o país que mais contribuiu durante esse período para a redução de vida de biodiversidade. Ver o Brasil nessa situação de completo descontrole, com prejuízo ambiental, com prejuízo econômico e social, causa tristeza e muita indignação. Agora, a tecnologia, nós já temos, já conhecemos, o Brasil tem um dos melhores sistemas de monitoramento e desmatamento por satélite. O Brasil teve essa experiência de gestão que é reconhecida no mundo inteiro. É só retomar o plano de prevenção e controle do desmatamento. E o próprio setor assumir a responsabilidade de não permitir que o setor mais atrasado do agronegócio fique tisnando a imagem do Brasil e de que um governo que não tem compromisso ético nem capacidade técnica fique nas mãos deles defender os nossos interesses, tanto ambientais quanto econômicos e sociais. Agora, o presidente Bolsonaro sempre lembra que o Brasil é dos que mais preservam o meio ambiente, que tem mais florestas preservadas e diz que há uma imagem distorcida do Brasil lá fora, que a realidade não é exatamente essa. Como é que você vê esse tipo de declaração, inclusive em relação a essa questão de o Brasil, é que tem mais matas, florestas preservadas, até por todo o histórico que nós temos, né? Na verdade, isso é uma retórica totalmente descabida do ponto de vista de dizer que nós é apenas uma questão de imagem, de falta de informação, o satélite não mente. A quantidade de focos de incêndio que nós tivemos o ano passado, o fato de sermos hoje o país que mais contribuído para a destruição de florestas virgens do mundo, um terço das florestas virgens, que foram destruídas no mundo inteiro, foi no Brasil, aqui no ano passado, o fato de agora, no início de junho, já termos uma destruição de florestas equivalente ao que foi destruído no ano passado, e a gente ainda nem chegou no período forte das derrubadas e das queimadas, são fatos. O fato de termos muitas florestas não significa que temos gordura para queimar, pelo contrário, nós temos mais responsabilidade a preservar. O discurso do presidente, quando ele diz que nós somos os que mais protegeu, é como se dissesse que teria um saldo para desmatar, e esse saldo não existe. A Amazônia já destruiu, já foi destruída em 20%, esses 20% já está fazendo a diferença, inclusive no clima do mundo, e particularmente pode interferir no regime de chuvas do próprio Brasil. Então, nós temos um compromisso de reduzir emissão de CO2, assim como o mundo inteiro tem, e o maior vetor de emissão do Brasil é, com certeza, o uso da terra e o desmatamento. É por isso que nós temos que ter um programa que consiga prevenir, combater e estimular outras atividades que sejam em bases sustentáveis. O Brasil não precisa mais destruir nenhuma árvore para ser o maior produtor de grãos. Nós podemos dobrar a nossa produção agrícola sem precisar mais desmatar. Agora, Maria, o Brasil já foi questionado, criticado no exterior por questões relacionadas à corrupção, à dificuldade de reequilibrar as contas públicas, imensos rombos que mexiam com a avaliação de risco do Brasil. Agora tem essa questão ambiental e tem a questão da pandemia, que tem países restringindo a chegada de brasileiros por causa da forma como o país está lidando com essa situação. E aí o Brasil fica numa situação bastante desfavorável em termos de imagem internacional, não é? Sim. Nesse momento, o que está acontecendo com o Brasil é muito triste, porque nós estamos vivendo uma grave crise de saúde pública, uma grave crise econômica e social e uma crise política e institucional. Talvez seja um dos únicos países do mundo que estão combinando três crises ao mesmo tempo. E todas essas crises, uma fabricada pelo próprio governo, que é a crise política e institucional, a crise econômica e a crise de saúde pública, agravadas pelo próprio governo, que desistiu de coordenar as ações de saúde pública, entregou aos estados e os municípios a sua própria sorte. Nós já estamos há mais de um mês, esse é um ministro da saúde, num dos momentos mais dramáticos da saúde pública no mundo desse século, e temos um ministro da economia que não tem um plano de voo para enfrentar o problema da crise econômica que está sendo produzida pela Covid-19. O Brasil vai colocar mais 40 bilhões de pessoas em situação de pobreza, nós podemos sair para algo em torno de 20 milhões a 30 milhões de desempregados e temos um governo que só agrava o nosso isolamento, só agrava o distanciamento e a desconfiança que aqueles que deveriam ser nossos parceiros para nos ajudar a sair da crise, hoje estão tendo em relação a nós. É por isso que eu tenho insistido. Nós, os brasileiros, temos que reagir, ter uma ação proativo. O setor do agronegócio, por exemplo, ele tem que ter uma agenda em que ele não fique esperando por esse governo. Comece a assumir o compromisso de que vai fazer certificação da produção brasileira, vai fazer rastreabilidade da produção para provar que os nossos produtos são limpos em termos de CO2 e de violência, de desmatamento, comece a ter uma agenda que peça para o Congresso se tirar da pauta, a MP da grilagem, o projeto do marco temporal que vai prejudicar os índios. É isso que vai fazer a diferença? E isso o setor produtivo brasileiro, as pessoas que têm cabeça, que têm pensamento estratégico, podem fazer e devem liderar. Não podem permitir que meia dúzia de pessoas com uma mentalidade atrasada, retrógrada, na política e no setor, coloquem o Brasil na situação vergonhosa que nós estamos hoje. Agora, além dessas ações setoriais, você vê a necessidade de algum entendimento político, não apenas da oposição de esquerda, mas de partidos em relação a essa situação toda. O Congresso seria um caminho, investigações que estão ocorrendo, qual seria a estratégia para se garantir a estabilidade política, para se garantir, na verdade, um gerenciamento dessas crises mais eficientes? Com certeza, o entendimento é sempre o melhor caminho. Acho que o Congresso tem dado uma contribuição, votou com celeridade todas as medidas necessárias para a pandemia. infelizmente, o maior vetor de agrafamento da crise é o governo. Você imagina que numa reunião daquela, que já tinham morrido mais de 2 mil pessoas, 2.924 pessoas, e já tínhamos mais de 40 mil pessoas contaminadas, o que nós tínhamos ali discutindo era o ministro do meio ambiente tramando contra o meio ambiente, a ministra dos direitos humanos tramando contra os direitos humanos, o ministro da economia, em vez de discutir apoio às pequenas e médias empresas, a como ajudar no socorro aos necessitados, agilizando a renda básica emergencial, estava falando de como liberar os cassinos no Brasil. Esse país, o tamanho que temos, a responsabilidade que temos, esse governo tem no governo e nos seus agentes, o pior vetor da crise. Então, o Congresso, o Supremo, a sociedade, a comunidade científica, os formadores de opinião como você, estão fazendo a sua parte. Quem não está fazendo a sua parte, está agravando o problema, é sem sombra de dúvidas o governo. E isso é evidente, é a Organização Mundial de Saúde falando, é o Parlamento Europeu falando, são os próprios investidores se ausentando de uma agenda de investimento no Brasil porque não querem estar associado a quem destrói a floresta, a quem não respeita os índios e aqueles que não querem respeitar direitos humanos. Agora, você acredita que essa polarização que a gente tem visto até nas ruas, com manifestações a favor do governo e contra o governo, seria um caminho? É de fato a sociedade se manifestando ou são grupos isolados? E lembrando que os grupos de apoio ao presidente estão sofrendo, inclusive, investigações agora. Sim. A mobilização da sociedade, para mim, ela se dá em cima de três questões. E é um ato de legítima defesa. A primeira delas é em defesa da vida, suporte à vida, o socorro às pessoas que estão doentes, viabilizar os meios para a testagem, para o atendimento, tudo isso é uma questão fundamental. A outra questão é a defesa da dignidade humana, do suporte a pequenos e médios empresários que estão fechando seus negócios, financiamento para que eles mantenham seus negócios e mantenham seus funcionários, como está sendo feito no mundo inteiro. Além disso, socorro às pessoas, os R$ 600, na minha opinião, eu concordo com a questão de ser defendente, deve ser prontado até o final do ano. Defesa da vida, defesa da dignidade humana, nos socorro à economia e a defesa da nossa democracia. É em cima disso que temos que nos mobilizar, independente de partido. Tanto os democratas de direita, quanto de esquerda, quanto de centro, nessa agenda. E eu sinto que isso está acontecendo no Brasil. Nós temos vários movimentos autorais que estão surgindo, como é o caso dos Juntos pela Democracia, o Direito Já, o pessoal do Basta, o pessoal do Somos, mais de 70%, são vários movimentos autorais, com muita força tradicional, 300 mil, 600 mil pessoas da noite para o dia se filiando a esses grupos de mobilização. Qual é a dificuldade? Nesse momento, eu discordo de que as manifestações sejam de rua, porque ir para a rua é proliferar a contaminação. Nós podemos fazer isso de forma alternativa, batendo caçarola, botando pano preto na janela, fazendo as manifestações via internet, desautorizando esse Congresso, trabalhando para o que o Senado, a Câmara dos Deputados, tem uma agenda estratégica para o Brasil. Eu acho que o Senado e a Câmara dos Deputados poderiam transformar a comissão que eles têm lá, mista, numa comissão especial de acompanhamento, com a participação de um comitê científico, com a estruturação de um grupo de suporte para orientar a ação dos governos do Brasil. Inclusive, poderia chamar o ex-ministro Mandetta para ser o governador executivo de uma comissão como essa, porque o Brasil está certo. Isso é um ato de legítima defesa. Nesse momento, você tem. O Supremo tem que salvar as leis da Constituição, o Estado Democrático de Direito e o Congresso, e as sociedades civis ocupadoras de opinião. Nós não podemos nos paralisar. Nós temos que ter uma agenda. Eu digo que esse é o momento da gente olhar de baixo para cima para ver o que está acima de nós. E o que está acima de nós é a saúde do povo brasileiro, são os empregos, é a nossa democracia, é sermos um país que, em vez de cultivar o ódio, seja capaz de cultivar a solidariedade e a responsabilidade coletiva. Chegamos ao fim dessa conversa aqui com Marina Silva, que é ex-ministra do Meio Ambiente, ex-senadora e ex-candidata à presidência. Marina, muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Você.